Música Pelo Fórum Pensamento Estratégico, Penses da Unicamp, com o apoio do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Caísme da Unicamp, Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Faculdade de Enfermagem, Agência Metropolitana de Campinas, Agencamp, Fórum pela Humanização do Parto e Nascimento em Campinas e SOS Ação Mulher e Família. O artigo 3º diz o seguinte, Toda mulher tem direito a uma vida livre de violência, tanto no âmbito público como no privado. Já o artigo 5º, toda mulher poderá exercer livre e plenamente seus direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais e contará com a total proteção desses direitos consagrados nos instrumentos regionais e internacionais sobre direitos humanos. Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher Convenção de Belém do Pará, 1994, Decreto nº 1973, de 1996. A violência é um fenômeno histórico e existe desde os primórdios da sociedade. É cultural e presente em diversos momentos na vida das pessoas que se relacionam, sendo muitas vezes silenciosa e justificada por aquele que agride. Além de muitas vezes não ser objeto de reflexão pela própria sociedade onde ocorre. Neste fórum, trataremos especificamente da violência contra a mulher no âmbito das relações pessoais e institucionais, trazendo reflexões acerca dos diversos atores presentes nas relações humanas, o distanciamento entre a cultura das humanidades e a cultura científica, e os condicionantes socioeconômicos e políticos desta violência. Dois serão os focos deste fórum. O primeiro será o do atendimento obstétrico nas instituições de saúde, recuperando as perdas e ganhos no parto e nascimento ao longo da história, e refletindo sobre as estratégias de resistência em relação às situações de desrespeito neste âmbito. O segundo será o da violência doméstica, englobando um olhar sobre o homem e a estrutura familiar, e tratando dos desafios para o enfrentamento deste problema. Para compor a mesa de abertura deste fórum, convidamos professora doutora Tereza Dibes Ambon Ativars, pró-reitora de desenvolvimento universitário da Unicamp. Professor doutor Paulo César Montanier, chefe de gabinete da Unicamp. Professor doutor Júlio César Arloneto, coordenador do Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp. Franciele Damas, mestranda em Saúde Coletiva pela FCM da Unicamp, membro do Fórum pela Humanização do Parto e Nascimento de Campinas, e representante da comissão organizadora deste fórum. Por gentileza, as autoridades podem se acomodar. Agradecemos a presença do público presente, professores, funcionários, alunos da Unicamp e demais convidados. Convidamos, então, neste momento, para fazer uso da palavra, Franciele Damas, organizadora deste fórum. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar aqui a mesa, professora doutora Tereza, professor doutor Paulo César Montanier, e o professor doutor Júlio César Arloneto, nosso parceiro do Fórum Pensamento Estratégico Penses, na construção desse evento. Eu quero agradecer também a presença de todos vocês. Eu acho que o evento que nós organizamos, ele só faz sentido, quando nós podemos falar com as pessoas que estão se colocando no lugar de fazer reflexão, discussão, em relação à questão da violência contra o melhor. Eu estou aqui representando aqui a comissão organizadora desse evento, também o Fórum pela Organização do Tato Nascimento. Esse evento foi organizado em parceria do Fórum Pensas e da Unicamp, com diversas entidades e movimentos sociais, isso é muito importante ser destacado, a possibilidade de que nós, enquanto movimentos sociais, tenhamos um espaço para dialogar com a universidade, com as diversas instituições que têm construído políticas públicas, pensado em políticas públicas, formado essas políticas públicas para combater a violência contra a mulher. Então, eu quero destacar aqui que esse fórum foi organizado pela Agencampo, o SOS Mulher, o grupo de pesquisa Pagô, o CAIS, o Fórum Pensas, o Fórum pela Organização do Parto Nascimento, a Enfermagem da Unicamp e a Podiatria da Unicamp. Eu falo desse lugar da Comissão de Organização, então, eu quero destacar que o nosso primeiro fórum, o primeiro fórum sobre violência contra a mulher, muito para os olhares, que foi realizado no mês de abril desse ano, foi um fórum que teve uma repercussão muito grande, foi um fórum que teve uma participação muito extensa de pessoas aqui, e também foi acompanhado por milhares de pessoas por todo o Brasil, através da rede RHS da HumanizaSUS. Hoje também nós estamos ao vivo pela rede RHS, eu quero agradecer quem está acompanhando a gente através da rede. Nós fizemos parte nesse primeiro fórum da Semana Nacional de Humanização e o fórum sobre violência contra a mulher, ele discutiu de uma forma muito ampla a questão da violência obstétrica, nós trouxemos nesse primeiro fórum a questão da violência obstétrica, como uma violência contra a mulher, isso foi bastante discutido, teve um destaque bastante grande, especialmente aí dentro da rede RHS. Eu quero contar para vocês um pouquinho do que é o fórum pela humanização do parto e nascimento. O fórum é um movimento que aglutina pessoas, entidades e movimentos sociais que estão se dispondo a fazer a discussão sobre a humanização do parto e nascimento. Nós trabalhamos com a perspectiva de que nós precisamos reconhecer e desvelar um tipo de violência que ainda se diz pouco sobre ela e se reconhece pouco sobre ela, que é a violência obstétrica. E aí eu vou dizer para vocês o que é aqui, segundo um folder que nós estamos distribuindo, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o que é a violência obstétrica. A violência obstétrica existe e caracteriza-se pela apropriação do corpo, processos reprodutivos das mulheres, pelos profissionais de saúde, através do tratamento desumanizado, abuso da medicalização e patologização dos processos naturais, causando a perda da autonomia e capacidade de decidir livremente sobre seus corpos e sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres e bebês. E também da família, do pai, de quem participa desse momento, desse momento da vida da mulher e desse momento da vida da família. Essa é uma das formas de violência da qual nós gostaríamos de tratar. E aí eu queria destacar aqui a importância para nós do fórum, enquanto movimento social, da participação do CAISME nessa discussão. O CAISME é um serviço aqui de Campinas, aqui da Unicamp, faz parte da Unicamp, e ele tem um atendimento específico para a saúde da mulher. E é muito importante que o CAISME esteja parceiro nosso, porque o CAISME sempre teve uma discussão progressista em relação ao tratamento para as mulheres, em relação à garantia dos direitos das mulheres. E nós estamos muito felizes por podermos construir esse momento juntos, porque, além disso, isso é uma possibilidade de nós debatermos a assistência que as mulheres recebem neste serviço e nos nossos serviços de saúde, é uma oportunidade também de nós trabalharmos no âmbito da formação profissional e qualificar essa formação. Eu quero dizer que aqui nós pretendemos falar não só da questão da violência obstétrica, mas da violência contra a mulher de uma forma geral, e por isso nós estamos trazendo os múltiplos atores. E trazer os múltiplos atores torna extremamente importante que nós possamos trazer para a cena o homem, que nós possamos trazer para a cena a história, e que nós possamos trazer para a cena as instituições. Se nós não pensarmos de uma forma ampla, nós não conseguimos fazer um real enfrentamento em relação à questão da violência contra a mulher. Então, boas-vindas a todas e a todos, e que tenhamos um ótimo fórum, e possamos produzir debates que construam caminhos para podermos falar das diversas formas de violência contra a mulher, de desvelar essas formas, e especialmente pensar e construir políticas públicas que possam mudar essa realidade no nosso país. Obrigada. Convidamos o professor doutor Júlio César Adler Neto, coordenador do Fórum Penses e coordenador deste fórum. Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar também a professora Tereza Atvars, pró-reitora de desenvolvimento institucional, e agradecer a presença, e também agradecer a presença do Paulo César Montanheiro, chefe de gabinete do reitor, e da colega de mesa Franciele Damas, que acabou de falar, em nome do grupo que organizou o fórum. Bom, o Penses é um órgão ligado à reitoria da Unicamp, que tem como função trazer para o debate, discutir, questionar assuntos que sejam, vamos dizer assim, importantes para a sociedade brasileira. E a gente, por exemplo, esse acho que é o nosso oitavo ou nono fórum do ano, é o segundo fórum sobre violência contra a mulher, pela relevância do tema. Só outro tema foi repetido, que foi um fórum sobre ensino médio, que a gente acha um tema extremamente relevante também. Então, a ideia é trazer para o debate, é discutir, lançar uma luz, quer dizer, aproximar a Unicamp, ou a universidade em geral, da sociedade, que eu acho que elas ficam muito apartadas, de modo que a gente possa trazer a riqueza do conhecimento que aqui tem, que aqui é gerado, e que, para uma discussão, que tenha um aspecto social forte. Muitas vezes a universidade, ela fica produzindo ciência e longe da sociedade. É essa a distância que a gente está querendo diminuir com essas discussões e debates. Bom, o fórum, como a Francieli falou, foi organizado por diversas organizações aqui, que ela já citou o nome, eu não vou repetir. Foi um trabalho, vamos dizer assim, coletivo, de um grupo grande. O fórum Penses apenas, vamos dizer assim, de uma certa forma coordenou isto, mas o trabalho mais importante é de todo o grupo. Eu acho que a violência contra a mulher é um tema extremamente complexo, quer dizer, a gente vive no Brasil numa sociedade extremamente desigual, uma sociedade injusta, e, numa sociedade desse tipo, haver violência contra a mulher é uma coisa quase que esperada. e o que a gente quer é, aos poucos, que isso possa ser diminuído e um caminho é fazer discussões como essa que a gente vai fazer aqui. Eu não quero me alongar muito, mas eu quero apenas avisar a vocês que este fórum, como outros anteriores nossos, ele está sendo filmado, e essa filmagem, em pouco tempo, que a gente espera que seja pouco mesmo, será disponibilizada através da página do Pences, aqui da Unicamp, então vocês vão poder ter acesso a tudo o que for falado aqui, as falas das pessoas, as discussões, e também tudo o que foi falado aqui vai ser transcrito, e, posteriormente, a gente deve fazer um caderno do fórum. Então, a ideia é que tenha um caderno, quer dizer, que o que foi discutido aqui vire um pequeno livro. Então, dos oito ou nove fóruns que a gente já fez, os cadernos estão sendo feitos, então a gente espera que isso seja uma contribuição perene, e que a gente possa mandar esses cadernos para órgãos que tenham, vamos dizer assim, interesse nisso, e que sejam importantes, que leiam o que foi debatido aqui. Então, vocês, quando falarem, sorriam, sejam simpáticos, que a afirmadora está lá atrás. Bom, brincadeiras à parte, eu quero desejar a todos um fórum bem proveitoso, acho que o tema do fórum, a Franciere já falou, mas a ideia aqui, vamos dizer assim, colocar nos múltiplos atores envolvidos na violência contra a mulher, o foco, e eu, particularmente, fico assim, muito interessado na primeira mesa de hoje, que vai falar do homem possível, quer dizer, eu acho que, sendo homem, mas não é por ser homem, mas eu acho que o homem, ele é um elemento que tem que ser trazido para junto da, não vou ter nem do debate, da conversa, para que ele seja um aliado, eu acho que é isso que a gente buscou nessa primeira mesa, esse olhar. Eu agradeço a presença de todos e tenho certeza que a gente terá uma boa discussão hoje e amanhã. Muito obrigado. Convidamos o professor doutor Paulo César Montanher, chefe de gabinete da reitoria da Unicamp. Alô, bom dia. Professor Júlio, eu teria feito uma maquiagem, se eu soubesse que estava... Bom, bom dia formalmente, eu queria também cumprimentar a Franciele e, em nome dela, agradecer todas as pessoas, as entidades internas e externas que trabalharam na organização do evento, muito obrigado. O professor Júlio Hadler, com quem eu tenho trabalhado muito, nós já havíamos tido uma experiência anterior, quando ele era diretor do Instituto de Física, eu era diretor da Faculdade de Educação Física, e agora, como a gente vem trabalhando junto, porque o Pense está muito próximo do gabinete e a gente tem feito esse trabalho, a quem eu também expresso os meus agradecimentos e, sobretudo, a importância e o valor da escolha de temas como esse, que são temas centrais e vitais para o desenvolvimento da nossa universidade. Seguramente, esses temas, eles passam um pouco a discussão no interior da universidade, mas a transversalidade dos temas que aqui estão, eles têm muita coisa inovadora e que os nossos estudantes, professores e as pessoas que convivem na universidade, funcionários, enfim, todas as pessoas da universidade que estão no entorno dela precisam ter espaço para isso. Também queria cumprimentar a professora Tereza, a nossa pró-reitora, e aqui dizer que a professora Tereza representa muito bem a força da mulher na universidade e, sobretudo, no papel da importância da mulher nas instituições, pela coragem, pela fibra com que ela sempre defende os princípios, não só dela como mulher, mas como profissional, e eu queria fazer esse registro aqui. Também agradecer a presença de todos vocês, palestrantes, que vieram de vários cantos do Brasil, das pessoas que nos visitam, e dizer que, para mim, é um prazer estar aqui. Eu estava devendo para o Júlio uma vinda em um evento, eu não tinha tido a oportunidade de vir no primeiro, e hoje, felizmente, nós conseguimos fazer com que a gente pudesse vir aqui compartilhar um pouco disso. Eu queria só dizer que, de fato, só reforçar uma coisa que o professor Júlio Hadler disse, que tem a ver com o Penses. A ideia do Penses é da gente ter um local que possamos fazer discussões com essa característica, mais livres um pouco das amarras acadêmicas, das amarras das questões, das linhas consolidadas de pesquisa, e onde a gente possa interfaciar temas que permitam reflexões de várias direções, caminhando para uma análise de uma ideia central. Eu acho que ele tem conseguido fazer isso não só nesse tema, mas, sobretudo, em outros grandes temas. Tem sido várias as ações do Penses, e muitas delas estratégicas, e que, talvez, em um ambiente como esse, a gente consiga aglutinar várias concepções filosóficas, teóricas, conceituais, até ideológicas, de visão de mundo e de visão desses temas na sociedade que permitam a gente ser muito enriquecido com essa participação de todos vocês. Me ocorreu agora uma coisa que eu achei que devia falar, mas, a gente tem muitas coisas na vida que parece que a gente pensa e, vivendo algumas outras experiências, acabamos repensando delas. Sou pai de duas crianças adotadas. Eu tenho um menino de 10 anos que nasceu em Minas Gerais e uma menina que nasceu no Paraná. E, até então, era muito normal a gente ouvir alguém dizer assim, nossa, mas como é que alguém pode, é capaz de dar um bebê desse embora? E, no dia que eu conheci meu menino e depois minha menina, mas isso já estava muito consolidado em mim, eu tive clareza de que muitas coisas na vida não podem ser interpretadas à luz de uma racionalidade. Eu não conheço essas pessoas, mas agradeço a existência delas e a oportunidade abençoada que eu recebi. Mas, eu falo isso publicamente porque meus filhos sabem a história e saberão muito mais se eles assim o quiserem. Todos os que convivem comigo sabem disso e sempre que posso torno público. Mas, naquele dia em diante, eu tive certeza que alguém só faz isso por amor, porque sabe que não é capaz de fazer melhor do que um outro alguém. então, eu acho que as mulheres têm um papel muito importante na sociedade, sobretudo esse que me foi possível. Está bem? Eu, a minha e a minha mulher. Portanto, uma alegria enorme estar aqui, desfrutar desse momento com vocês e dizer do meu prazer enorme de conviver nessa universidade com todos. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a professora doutora Tereza de Bizambon Ativaz, pró-reitora de desenvolvimento universitário, neste ato, representando o magnífico reitor da Unicamp, professor doutor José Tadeu Jorge, para fazer uso da palavra. Bom dia. Representando aqui o professor Tadeu, e sempre que o faço, costumo dizer que é uma tarefa praticamente impossível pela qualidade pessoal e também profissional, quer como homem, quer como reitor, de modo que quero cumprimentar a todos em nome do professor Tadeu, nosso reitor, mas não me sinto muito à altura de fazer a representação dele, por isso vou falar um pouco em nome mais pessoal. Bom, essa iniciativa do Fórum Penses, ela é uma iniciativa muito importante para a Unicamp porque ela permite um diálogo com parceiros de diversas naturezas de fora da universidade que criam um canal de mão dupla entre aquilo que se faz dentro e aquilo que a sociedade demanda como pontos de reflexão para melhorar o nosso ensino, a nossa pesquisa, a nossa prestação de serviços à comunidade. Portanto, quero cumprimentar a iniciativa, o envolvimento, o trabalho de todos aqueles que estão envolvidos na realização deste evento. A questão da violência é uma coisa interessante, porque eu acho que a violência é a única coisa que une todos os povos e todas as culturas. Não estou comemorando, mas esse é um fato muito objetivo. parece que a violência e não a cultura da paz é a única coisa que une todos os povos e todas as culturas, inclusive as culturas e povos mais contemporâneos. Assistir, degolar pessoas na internet é o cúmulo da barbárie. Usar a mídia social para divulgar a cultura de degolar pessoas em nome do que for é um exercício de cultura de barbárie que nos entristece a todos aqueles que lutam, que militam pela cultura da paz. No âmbito da mulher, a questão da violência em relação à mulher é um assunto muito caro aqui para a Unicamp. Os estudos vêm de longa data, os núcleos de estudos do gênero, a questão do SOS mulher, que foi aqui, vamos dizer, meio que concebido aqui junto com outros colegas da Universidade de São Paulo. E eu me lembro que em uma dessas minhas andanças pela administração da Unicamp, nós tratávamos de planejamento estratégico aqui na Unicamp e fomos procurados pelo SOS mulher da Unicamp para fazermos o planejamento deles. E buscamos naquela ocasião, novamente, sobre a liderança do professor Tadeu, viabilizar aquele assunto. bem, com esta pequena digressão aqui, eu gostaria de colocar que eventos dessa natureza são muito importantes para a universidade porque eles nos trazem visões visões de fora para dentro de problemas extremamente complexos e por serem extremamente complexos não tem solução simples. E estas soluções ou a busca dessas soluções deve realimentar as linhas de pesquisa que aqui são desenvolvidas, deve realimentar os nossos programas de formação, como bem disse a Francielle, é importante que isto entre no processo de formação dos nossos jovens que estão aqui dedicando as suas vidas a aprender e é muito importante que num segundo momento isto retorne para a sociedade na forma de pessoas melhor formadas para enfrentar esses desafios e na forma de pesquisas novas disponibilizadas como soluções dos problemas sociais. Desta forma eu desejo a todos vocês que estão aqui participando deste processo, desse projeto, deste fórum que tenham um compromisso de aproveitarem o máximo possível do que aqui será dito por colegas, homens e mulheres conferencistas, debatedores, visitantes, para deixar para a nossa universidade essa reflexão de quais são os parâmetros que nós temos que trabalhar para produzir as mudanças que a sociedade demanda. Portanto, desejo a vocês um bom dia de trabalho, bons dois dias de trabalho e não posso deixar de agradecer os nossos visitantes, militantes, alguns de longa data, outros militantes de curta data, como a nossa colega aqui da mesa, que se transformarão em militantes de longas datas. Esse é o nosso compromisso como universidade, esse deve ser o nosso compromisso de vida em defesa de uma cultura da paz. Obrigada a todos e bom trabalho. Agradecemos as autoridades que compuseram a mesa de abertura deste evento e convidamos para que, por gentileza, tomem seus lugares junto à plateia para acompanharem a programação desta manhã.